Música Boa noite, quarta-feira, 18 horas, estamos aqui no estúdio da Veja São Paulo com mais um live para a gente falar um pouquinho sobre teatro. A nossa convidada de hoje é a atriz Paula Picarelli. A Paula está em cartaz no auditório do Sesc Pinheiros com o monólogo A Domadora, que ela criou e concebeu ao lado do Otávio Dantas, que também faz a direção. E ela vai nos contar um pouco como surgiu a ideia desse espetáculo que reflete sobre o mundo artístico e reflete também sobre o envelhecimento. Que é uma coisa que eu confesso que fico meio curiosa, afinal de contas, a Paula, ainda jovem, por que você foi pensar nessa questão do envelhecimento para abordar nesse espetáculo? Pois é, eu estou com 38 anos, eu estou perto dos 40. Aí começou a bater aquela sensação de que o tempo está passando, a metade da vida já passou, né? Pois é, e a sua frente é a velhice que vem, né? É bem diferente de quando você tem 20 anos e olha para frente e você vê os 30 e aquilo, a velhice está muito distante de você, né? Essa é uma idade que eu acho que a gente percebe que envelhecer é uma coisa concreta, vai acontecer. Isso está no nosso corpo, né? A nossa vida também está mostrando que a nossa frente, o caminho vai ser diferente. Então, é como eu falo na peça, eu estou agarrada no último fio de juventude aqui. Se eu ainda tiver algum fio de juventude em mim, eu estou agarrada nele. Mas a inspiração da peça é exatamente isso. Tanto eu quanto Otávio, diretor da peça, a gente está vivendo a mesma fase. E a gente começou a olhar para esse medo e se perguntar por que a gente sente esse medo. E aí eu tentei pintar na peça o pior cenário com relação à questão do envelhecimento. E vou assombrar a personagem com relação a isso. A domadora conta a história de uma domadora mesmo, né? É literal nessa questão. Que vive num circo e eu queria que você situasse um pouco o nosso espectador do que é a história básica da peça. Sim. É uma domadora de elefantes. A peça se passa, exatamente, a peça se passa nos últimos 20 segundos do número dela. Ela se sente, ela se deita no chão e o elefante, aquela pata enorme e as suas 6 toneladas, vai descendo bem devagar a pata até tocar na ponta do nariz dela. Nesse espaço de tempo, que deve durar uns 20 segundos, nesse espaço de tempo dilatado, muitas coisas acontecem dentro da cabeça dela. Então, a peça é isso. Tudo que está acontecendo dentro da cabeça dela, as questões que ela está vivendo dentro daqueles segundos. É, a gente pode pensar que tem uma metáfora até do achatamento da vida, do achatamento da juventude aí, né? Sim. Mas o que me deixa curioso também é isso. Teve algum fato da tua vida mais recente que fez você pensar um pouco mais nessa questão? Olha, os 40 estão batendo daqui a pouco, daqui a um ano, dois anos. Isso está mexendo comigo de algum jeito. Que fato foi esse, se é que teve? Algumas coisas mexem comigo com relação a esse assunto. Eu tenho um tio que já é falecido, ele é um dos nove irmãos da minha mãe. E quando ele começou a ficar velho, ele começou a delirar sonhos que ele não tinha conseguido viver. Então, isso que está no texto até da peça, ele diz que tinha ganhado um prêmio. E aí pegou a mulher, a filha, numa viagem de duas horas e chegou lá, não tinha evento nenhum, não tinha nada. E aí ele começou a delirar esses sonhos e essa história sempre mexeu muito comigo. Ele faleceu com que idade? Um pouco mais de 60, com mais de 60 anos. E eu acho que tem uma coisa que acontece tanto comigo quanto com o Otávio, nesse momento da nossa vida, que a gente sente como artistas, perto dos 40 anos, acho que tem um chamado ali da vida de você dizer para o mundo a que veio. É, porque nem é uma questão de aconteci ou não aconteci, né? Não, é. Mas com 40 anos eu acho que nem é só um artista, mas na maioria das profissões você já tem que estar encaminhado, digamos assim. Você já tem que ter uma carreira, já tem que ter um significado. Eu acho que isso mexe muito com as pessoas hoje em dia, porque a gente vive uma sociedade que inventou que todo mundo é eternamente jovem, né? Então você tem 30 anos, você é o iniciante, você tem 35 anos, você é o nome promissor. E aí com 40 você já está, não deu certo, como estou começando a cair, né? Exato, e você olha para os seus sonhos de juventude e você vê, realizei ou não realizei? Até agora. Tem coisas que você não vai mais realizar e tem coisas que você ainda pode correr para conseguir. Enquanto profissional, se você já se satisfez com o seu trabalho. E eu sinto que, tanto eu e o Otávio, a gente tinha necessidade de colocar em cena o nosso trabalho. Ele como diretor e a primeira direção profissional dele e eu como atriz e como primeiro exercício de escrever um texto. Você tem uma parceria bem sólida com a Companhia Iato, que é um dos grupos mais bacanas aqui da Sena Paulistana, dirigido pelo Leonardo Moreira. E nesses espetáculos da Iato você já tinha feito solos. Mas agora é diferente, né? É o teu primeiro monólogo mesmo, num espetáculo independente. Tem alguma diferença? Tem um medo a mais? Tem um desafio a mais? Tem uma diferença enorme. Nos últimos dois anos eu tenho atormentado os meus amigos lá dentro da Iato, porque eu senti a falta de fazer personagem lá dentro. E a pesquisa da Companhia vai muito nesse limite entre realidade e ficção e interessa muito para a gente trabalhar com essas fronteiras. Para quem não identificou, a Iato é a companhia que é responsável por jardim, por ficções, por amadores, que foi um sucesso no ano passado, e lá mais atrás pelo Cachorro Morto e no Escuro. Escuro, exato. Está boa a sua memória de seu, está ótimo. Não vou te decepcionar. E então eu comecei a atormentar os meus companheiros ali, meus amigos, dizendo que eu queria fazer personagens dentro dos nossos espetáculos. E qualquer exercício que a gente propunha, propunha personagem. E eu comecei a ver que eu era uma voz solitária ali dentro, clamando por isso. E aí comecei a perceber que então esse trabalho deveria acontecer fora da companhia. Tem uma diferença grande. A minha experiência no ficção, que é um dos solos, um dos projetos da companhia, que são seis solos, a gente entende que o espetáculo inteiro compreende os seis solos. Somos nós despojados de personagens mesmo, em cena, trabalhando com as nossas biografias. Nesse jogo, o público sempre se pergunta o que é real, o que não é, o que é ficção, o que não é ali dentro desse jogo. É um tipo de exposição muito diferente do que eu estou vivendo agora na domadora. Que você está escondida ou disfarçada num personagem. É, eu tenho uma sensação de que a forma como o conteúdo é transmitido para o público também fica diferente nessa relação. Parece que quando você está despojado de personagem, você tem o conteúdo que você está passando ao lado da sua pessoalidade. E isso as pessoas estão sempre atentas durante o espetáculo todo. E aí quando você tem um personagem, parece que ele é mais uma metáfora para você falar daquele conteúdo. E as pessoas acessam aquele conteúdo através da história, através do jeito dessa pessoa. Eu não sei, é que a experiência que eu tive no ficção foi difícil, né? Eu abandonei o solo e depois retomei ele três anos depois. Porque eu falava de um fracasso profissional ligado à morte da minha mãe. E as pessoas olhavam para mim em cena e diziam, é ela. Elas não viam a camada ficcional. E tudo que eu dizia ali, as pessoas tomavam como verdade. Então era difícil ficar falando de fracasso. A gente não quer falar de fracasso, né? A Paula fala como um fracasso profissional, mas de um trabalho que teve muita repercussão. E em 2003 a Paula fez a novela Mulheres Apaixonadas, do Manuel Carlos, na Rede Globo, em que ela interpretava um jovem casal gay com a Aline Moraes. E foi um personagem que bombou muito, né? A Rafaela e a Clara promoveram uma discussão muito interessante numa época que o tema ainda estava tabu. Não era aquela coisa, toda novela tem um casal gay, como tem hoje. Sim, era uma novidade que as personagens ficassem juntas até o final da novela. Mas essa experiência foi pesada para você. Eu era muito jovem. Enfim, o solo todo falava disso, né? Eu era muito jovem. Eu não sabia lidar com várias questões que se apresentavam para mim. Eu tinha vindo de um grupo de teatro político militante. Aquilo era um, intelectualmente, teoricamente era conflitante com tudo que eu vinha fazendo. Eu não tinha instrumentos para atuar na TV. E então, eu não sabia lidar com a fama. Foi uma novidade, eu não esperava por aquilo. E então, esse solo falava muito, principalmente, da expectativa dos meus pais com relação a fazer novela. E com relação a minha permanência na Rede Globo. E é um assunto que pega muitos atores. Todo ator vai passar por isso. Toda família vai cobrar do ator estar na Rede Globo ou fazer novela. Então, eu sentia que o solo atingia atores. Mas o assunto não atingia o público de um modo geral. E me feria fazê-lo. Eu me sentia muito mal fazendo aquilo. Interrompi as apresentações. Comecei a ficar doente. Porque eu ficava abrindo feridas abertas em cena. E aí, comecei a ficar doente. Então, interrompi três anos depois, já mais distanciada. Eu pude olhar para aquele material. E aí, eu faço o solo comentando, fazendo esse comentário sobre o que foi essa experiência. E eu acredito que esse distanciamento também hoje se faz com relação a novela. Faz 15 anos. E você não voltou a fazer televisão, como dramaturgia, pelo menos. Você fez o Entre Linhas na TV Cultura. Eu fiz o Entre Linhas durante seis anos. Você era apresentadora. E entrevistadora. Mas, teledramaturgia, você não voltou a fazer, né? Pelo que eu lembro. Ah, eu estou no elenco da série Psi, da HBO. É uma alegria muito grande. Eu adoro estar ali. A gente já está na terceira temporada. Eu faço uma personagem que é uma investigadora, uma promotora de justiça. Eu auxilio o personagem do Emílio de Mello ali a investigar as personagens. Então, gostamos muito de fazer. Mas, um trabalho grande, com muita visibilidade, eu não voltei a fazer mesmo. E hoje não existiria essa vontade. Ficou lá atrás? A experiência foi feita? Olha, não é uma coisa que eu diga sim ou não definitivamente. Hoje eu tenho vários projetos que eu quero desenvolver. No teatro ainda. E eu gostei muito dessa experiência de escrever, porque isso me deu uma autonomia para eu falar. Quero falar sobre isso desta maneira, sento e escrevo. E por que você foi escrever a domadora? Como é que veio essa vontade? Tudo bem, você queria fazer um personagem, estava envolvida com esse conflito da idade, do tempo passando. Mas, você não chegou a cogitar de encomendar o texto para um dramaturgo? Você queria suas próprias palavras mesmo? Eu sentia que eu tinha referências, ou eu tinha conteúdos, que seria difícil de passar para outra pessoa colocar no papel. E aí, comecei a experimentar. O diretor Otávio me instou a fazer isso. E, no começo, eu relutei. Mas, aí, quando eu comecei a fazer o exercício e colocar no papel, eu senti que seria a melhor forma de escrever essa dramaturia. Você foi um trabalho grande, você ficou muito tempo fazendo? Foi um trabalho de três anos, ao todo. Eu comecei pelo texto sempre na interlocução com o Otávio. Ele me desafiava a escrever coisas, ele comentava as coisas que eu escrevia. E reuni muita pesquisa, entrevistei, enfim, uma bióloga do zoológico de São Paulo. O nome da Teresita, elefanta da peça, é o nome da elefanta africana do zoológico de São Paulo. Eu entrevistei pessoas de família de circo tradicional. Enfim, tem uma pesquisa longa. Tem um documentário maravilhoso no Netflix, que eu recomendo, inclusive, que é Tyke Elefante Outlaw. Tem aquele livro muito bonito, Água para Elefantes, da Sarah Gruen. Tem o livro A Velhice, da Simone Bovois. Quem está passando por essa questão agora, eu não recomendo a leitura. É muito deprimente, é um livro forte, assim. São vários relatos de muitas pessoas na fase final ali do envelhecimento. De parentes dela, de artistas famosos, o próprio Sartre. Mas eu acho bonito você se interessar por esse tema agora, quando você ainda é jovem. Porque você vai preparando um terreno para o futuro. Então, mais tarde, quando estivermos velhos, você já vai estar mais preparada com isso mesmo. Você vai entender o seu envelhecer de uma outra forma. Não, falar do assunto. Então, essa é uma diferença grande também. Porque a velhice é um tabu, né? Ninguém quer ficar velho e ninguém aceita quando fica velho. Ai, pois é. A gente espera que seja longa essa trajetória até chegar ali, né? E também, a personagem, a domadora, também é uma forma de eu aproveitar esse último fio de juventude que eu sinto que eu ainda tenho. De uma mulher que pega, sabe, pega no pesado, trabalha no circo, é forte, ainda posso ter alguma musculatura, entendeu? Firme para fazer essa personagem. Que esse fio de juventude que a Paula fala se estenda por muito tempo, pois, afinal de contas, a moça ainda está por aí, tem muito chão para correr. Mas a gente vai lembrar de novo a domadora, monólogo dividido pelo Otávio Dantas, está em cartaz no auditório do Sesc Pinheiros. Quintas, sextas e sábados, 20 horas, 20 e 30, 20 e 30, até o dia 27 de maio. Provavelmente depois a Paula vai engatar uma outra temporada, mas não tem nada agendado ainda, né? Ainda não tem nada certo. Então, vamos curtir essas semanas que faltam até o dia 27 e ver esse bonito trabalho da Paula Picarelli em A Domadora, no Sesc Pinheiros. Gente, obrigado. Paula, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigada pelo espaço. E semana que vem a gente volta com mais um live na Veja São Paulo. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite.